Resolução da questão número 8, olha, veja, um aplicativo de videoconferências estabelece para cada reunião um código de 10 letras, usando um alfabeto completo de 26 letras. A quantidade de códigos distintos possíveis está entre 10 bilhões, 100 bilhões, trilhão, 4 trilhão, note a dot, log de 3 na base 10, e 1 bilhão é 10 a nona. É análise combinatória, né, análise combinatória, assunto que sempre aparece na primeira fase, nessa primeira fase eu não vi probabilidade, é bem provável que caia na segunda fase, tá? E aqui assim, você tem lá um código de 10 letras, escolhidas do alfabeto, 26, então quantos são os possíveis códigos? Ó, se tem 10 letras, então eu vou colocar 10 aqui, 10 letras. Aí quantas possibilidades primeiro? 26, porque são 26 letras aqui para a gente escolher. Aí aqui, 26, pode copiar, claro, 26, vai ficar assim, não vai, ó, multiplicando até chegar nessa última aqui, 26. Então vai dar um total de 26 elevado a décima, vai multiplicando, multiplicando, vai dar 26 a décima. Isso aqui é a resposta, só que ele pediu para a gente ver em bilhões, trilhões aproximadamente, e deu até um log aqui, né, para ajudar a gente a calcular como é base 10, vai ficar um 10 elevado, né, Por exemplo, o log de 13, ele está na base 10, e isso é 1, é aproximadamente 1,114. Aí você faz, ó, a rodinha, não fica 13, ele fala que é igual a 10 elevado a 1,114. Aí essa é a ideia. E o 26 tem um 13 lá embutido, concorda? Que 26 não é 13 vezes 2? Dá 26. Então, no 26, a décima, que é isso aqui que a gente quer descobrir, ó, a gente pode transformar em 2 vezes 13, assim, tá, 26 elevado a décima. Aí pela propriedade, né, da potenciação, isso aqui é a mesma coisa, que 2 à décima vezes 3 à décima, 13, aliás, à décima. E 13, o 13 é 10 elevado a isso, então a gente pode substituir aqui. Ó, substituindo aqui, ó, como é que vai ficar? O 13 tá a décima aqui, correto? Mas o 13 é isso. Então, no lugar do 13, eu coloco 10 elevado a 1,14, sim. Só que ele tá elevado a décima, então fica potência de potência, ó. Certo? O 2 à décima, a gente também pode ver mais ou menos quanto que é em potência de base 10. E até mais fácil, porque sabendo quanto que é o 2 à décima, ele é o 1.024, né? Aí a gente aproxima, porque é tudo aproximado aqui. Aproxima pra 1.000, aí fica mais fácil. E o 1.000 é o 10 ao cubo. Show? Aí manda lá, ó. Então, o que é o 26 à décima? Ele é o 10 elevado a 1,14 à décima, vezes 2 à décima, que é 10 ao cubo. Então, a gente consegue escrever esse número em potência de base 10. Ó, vai ficar 10 ao cubo vezes... Aqui a gente tem que multiplicar, né? Por 10. Quando multiplicar aqui vai ficar um 10 elevado, só vai deslocar a vírgula. 11,14. Aí vai dar um 10. Agora a gente conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 11 dá 14,14. Isso aí. 10 elevado a 14,14 é a resposta. Aí ele fala 10 à nona é 1 bilhão. Então, a gente pode colocar aqui que 1 trilhão aumenta 3 zeros. 10 a 12. É. E aqui tá um 10 a 14. Vamos pensar só no 10 a 14. Ó, o 10 a 14, ele é 10 ao quadrado vezes 10 a 12, correto? Olha lá. É a mesma propriedade que eu usei daqui pra cá, eu voltei. O 10 ao quadrado é 100. E o 10 a 12 é trilhão. Conclusão. Esse número aqui é 100 trilhões. Trilhões aqui, né, Vardemar? Deixa eu colocar aqui o plural, que o pessoal dá o manos. Ai, ele é ruim, ele é ruim. 100 trilhões. E aqui nas alternativas, a gente tem AE falando que é entre 100 trilhões e 1 4 trilhão. Realmente, é mais do que 100. Que aqui a gente arredondou pra baixo. E aqui também a gente tirou 4,14. Então, tá aqui. É AE. É fato. Perfeito? Então, tamo aí. Vamos passar pra próxima. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.